Felipe Melo volta a fazer atividade com bola no gramado do centro de treinamento do Palmeiras. Com infecção no pé esquerdo, Zé Rafael está de fora da partida contra o América Mineiro. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim do nosso palestra. E antes de compartilhar as informações com vocês, eu gostaria de pedir por favor que vocês deixem um like aqui no vídeo para fortalecer esse nosso trabalho e também inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra para não perder nenhum conteúdo que a gente possa vir a subir aqui no YouTube. E aí, bora para as notícias? A primeira notícia de hoje é que o Palmeiras encerrou a preparação para encarar o América Mineiro. A delegação já treinou e já vai viajar na noite desta terça-feira para Belo Horizonte, onde será realizada a partida que vai valer uma vaga na decisão do torneio nacional. Vale lembrar que o Mike e o Rony, que não jogaram no último jogo do Palmeiras, eles haviam sido preservados devido à condição física deles, o Mike inclusive tinha um edema na coxa esquerda, treinaram tanto ontem como hoje e já estão recuperados e à disposição de Abel Ferreira para o jogo de amanhã. E Gabriel Verón, por sua vez, está lesionado e é desfalque certo do Palmeiras na partida contra o América Mineiro. E uma notícia triste para a torcida do Palmeiras é que o Zé Rafael não treinou ontem, não treinou hoje e está fora da partida de amanhã contra o América Mineiro. Vale lembrar que ele também foi desfalque no último jogo contra o Red Bull Bragantino e ainda não está plenamente recuperado. Então aí é um desfalque muito importante para o meio campo do Palmeiras. E a última notícia de hoje é sobre o Felipe Melo, que já está fazendo atividades com bola no gramado da Academia de Futebol. Ele sofreu uma fratura no tornozelo no dia 8 de novembro, acelerou e muito a recuperação, está fazendo exercícios em três períodos do dia para voltar o quanto antes e agora o Pitbull já está aí muito próximo de seu retorno. Vale lembrar que ele não está treinando com o grupo, ele não está treinando junto com a comissão técnica de Abel Ferreira, junto com os jogadores integrado normalmente. Ele está dando início a uma transição física, nem isso pode se dizer ainda. Ele na verdade só está fazendo ali os processos de fisioterapia, mas já é uma notícia, já é uma grande novidade para alguém que fraturou o tornozelo, o cara já está correndo em campo, já está chutando bola. É uma coisa muito boa, então a gente deseja que o Pitbull esteja de volta o quanto antes ao verdão, porque está precisando, são muitos desfalques. E esse foi o boletim do nosso palestra desta terça-feira. Caso vocês tenham gostado do vídeo, peço por favor que deixem o like aqui e também inscrevam-se no canal do nosso palestra, ativem o sininho, porque assim todos os vídeos vão ser enviados diretamente via notificação. Vocês não vão precisar ficar entrando para ver se tem conteúdo novo ou não. E sigam o nosso palestra nas redes sociais, temos páginas no Instagram, Twitter e Facebook. Lá vocês vão ficar atualizados 24 horas por dia sobre tudo que a gente publicar do Palmeiras. Meu nome é Guilherme Paladino, foi uma honra ter a audiência de vocês. Até a próxima, obrigado e tchau!